Olá meus amigos, aqui quem está falando é o José Batista aqui da cidade Franco da Rocha estou aqui instalando uma parabólica da banda KU de 90 centímetros para 3 satélites 70 central, 75 de carona e o 63 de carona, estou aqui a antena já apontada de 90 centímetros, vou mostrar para vocês 70 central, 63 de carona e o 75 de carona deu um ganho muito bom essa antena é muito boa e vou mostrar para vocês o suporte que eu tive que fazer esse principal aqui é o 70, esse é o 75 de carona, LNB faixa larga, tem que deixar as configurações em 9750 esse aqui é o LNB de 4 saídas de carona, esse aqui é de 4 saídas da Bedinsat, vai ligar 4 aparelhos, 4 receptores e só um LNB desse aqui que é faixa larga, tem que deixar as configurações em 9750 aqui eu consegui 13 dB no 75, aqui no 70 consegui 14 dB e meio, 14 quase 15 dB o 63 aqui deu 15 dB, 14 e meio também, tá, antena muito boa, tá vendo e mais ali na frente tem uma apontada para o satélite 61, tá, 4 saídas também, vai ser ligada aqui a chave de sec ali também tem a parabólica de 2,40, os dois satélites da banda C C2 e C3, entra na chave coletiva, vem na chave de sec para ligar tudo junto, tá, então é isso aí é, estou aqui, né, hoje a temperatura por volta de 22 graus mais ou menos e aqui é o, tive que fazer esse trilho aqui de de alumínio aqui, tá e essa braçadeira braçadeira aqui profissional que vem já no pedestal da antena eu desmontei e aqui eu fiz um trilho aqui, tá, ó ficou bom, ficou bom, tá kit carona para o 70 central, 75 de carona e o 63 de carona, tá falou pessoal, aqui quem falou foi o José Batista aqui da cidade de Franco da Rocha fazendo os apontamentos das antenas e os kit carona esses kit carona que o pessoal realmente faz nos vídeos aí em alguns canais não tem ganho nenhum, aqui não, aqui eu testei e tem um ganho muito bom aqui tem um espacinho aqui que depois eu vou colocar mais outro satélite aqui depois eu vou sintonizar aqui o 61 também tá, já deixei a o vão aqui para colocar o 61 aqui ainda cabe um aqui, ó tá, então é isso aí pessoal José Batista fazendo os kit carona aqui, tá bom tudo de bom para vocês aí assista o vídeo que vocês vão gostar tchau 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 tchau